Grávida é esperança, é boa, só não é bom se você sonhar com mulher grávida e a gravidez for macabra, ou a mulher for macabra, ou seja, um tipo meia monstra, alguma coisa assim, mas mulher grávida no mundo espiritual é esperança, novo tempo, um novo tempo, apesar dos perigos, vem aquela mulher do apocalipse que pariu e o dragão atrás dela, aquilo era um novo tempo que iria surgir e o dragão querendo destruir a mulher e a criança, que era o cristianismo, então sonhar com mulher grávida é um dos melhores sonhos que você pode ter, só é ruim se, por exemplo, uma monstra grávida, um bicho, aí é outra coisa, uma cobra grávida, mas uma mulher grávida, normal, é bênção, e deixando um parênteses aí, a mulher no mundo espiritual grávida é a melhor coisa que existe, uma mulher grávida está em um estado interessante, é bom estar perto, é bom tocar, é bom beber uma água que a mulher grávida dá, a mulher grávida está com a melhor energia do mundo, a energia da fertilidade, entendeu como é a coisa? é, o que significa sonhar dando de mamar para um bebê? bem, eu falei sobre mulher grávida, né? sonhar dando de mamar para um bebê, geralmente o bebê está ligado a esperança, a novo tempo e a sentimentos, então você está amamentando um sentimento, a esperança, um novo tempo, o bebê não é seu, então não é seu, que tinha, é, então é o seguinte, preste atenção, sonhar com mulher grávida é bom, tá? e tem que ver como era o sonho.